Morando no quarto de um velho cortiço, se diz proprietária de uma mansão. É uma coitada, sem Deus, sem família, que pinta seu rosto com cor desse chão. A noite se rasga com roupas listosas, e sua aparência tem que se cuidar. Valorizando a mercadoria, e os bobos da noite vão ter que comprar. Que dia é senhora, que noite fulano, tão cheia de glória, tão suja de lão. Abrindo a pedra, alguém atirou, deixando em seu corpo as marcas da dor. Pegou na parede um velho cortiço, uma foto antiga do seu namorado. Como lembrança da sua vergonha, quem atirou no jardim do pecado. A chama do fogo, o inferno dormindo, queimou sua alma, que tanto sofreu. O coração vindo, por dentro chorando, que perdeu-se jeito. Que dia é senhora, que noite fulano, tão cheia de glória, tão suja de lão. Abrindo a pedra, alguém atirou, deixando em seu corpo as marcas da dor. Abrindo a pedra, alguém atirou, deixando em seu corpo.